Boa noite, boa noite, são meia-noite 17 agora e eu vim aqui só pra agradecer, agradecer muito esse carinho, agradecer muito esse apoio, tô aqui no meu jardim agora refletindo E queria falar um pouquinho com vocês, dar um oi só pelo menos, uma boa noite né, acho que bastante gente vai entrar, mesmo sendo tarde Coraçãozinho, vem cá cara, vem cá, dar oi, o que você tá aparecendo aqui cara, você não foi chamado pra live, não é live compartilhada cara Não é live compartilhada, tá feliz né, vem cá Juju, vem cá Juju, vem cá Ixi, veio um, veio dois, calma eu já vou falar com vocês, vem cá filha, vem cá chocolate Não tem ideia né filha, não tem ideia né que papai ganhou, deixa eu conversar com as pessoas, fala um pouquinho no capítulo Vem cá, deixa eu conversar um pouquinho Ei, 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 menos, menos, deixa eu falar aqui caralho, ô peraí meu, Juju, chega, deixa eu conversar com as pessoas Chega cara, deixa eu conversar com as pessoas, só um minuto filha, só um minuto filha, pera um pouquinho, você tá feliz né filha Vamos lá, essas 4 mil pessoas a esse horário Bom, terminou a eleição lá, a apuração, acabei vindo pra casa, o pessoal fica lá comemorando, eu preferi acabar vindo pra casa Jantei, rezei, os cachorros estão aqui, para feliz, espera um pouquinho, só um minuto, deixa eu falar com as pessoas, só um pouquinho Tá aqui embaixo, olha lá Vixe, vixe, deixa eu virar, calma aí Menos, todo mundo, chega, chega, eu posso conversar com as pessoas, posso voltar em mim, meu, eu ganhei Magrela, chega, chega, para com isso, mas para, chega, vai, deixa eu falar com as pessoas Sai daí cara, meu Deus do céu Ai caralho, meia noite e pouco, vamos lá Vocês vão parar aqui, eu juro que em 10 segundos eu vou entrar, tá Bom, vim pra cá, vim pra casa A cara tá dormindo já, minha sogra já foi embora, comi um pouquinho agora a pouco Chega, chega, oh, 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 meia noite cara, vai dormir E eu tô sem sono nenhum cara, zero Já vou lá deitar com ela lá, começar a ver um pouco aqui as coisas Acabei de entrar aqui, fiz uns stories, nem tinha visto É, queria agradecer cara, agradecer tudo isso que aconteceu, tudo isso que vem acontecendo Chega, chega, oh, deixa eu falar um pouco aqui E tô meio, assim, perplexo, né, de como as coisas aconteceram esses últimos 3 anos Sair lá da educação física, né, trabalhando com isso Pra depois fazer direito, entrar na polícia civil 10 anos de polícia Cara, eu tô meio que invicto, assim, eu fico muito doido pensando nisso, sabe Primeiro concurso que eu entrei, eu prestei, eu acabei entrando Depois, primeira candidatura é a vereador Fui o quarto resultado do Brasil E agora a gente tem aí É... 178 mil votos em São Paulo Mais 100 do Rafael, cara Que louco, né Essa votação do Rafael, ela é muito expressiva, cara Ela é muito expressiva, pra você lançar uma dobrada fixa, cara Você ter 100 mil votos saindo dele Realmente mostra o quanto carinho vocês têm por mim, né Por acreditar na minha indicação Quanto carinho, quanto voto de confiança vocês deram a ele também Show de bola, cara Não tem nem o que falar Agradecer, agora Brasília é minha nova casa Minha casa de trabalho, tá, gente Tem gente perguntando Eu não vou mudar pra Brasília, eu vou morar em São Paulo Normal, você tem os bate-voltas pra lá, pras sessões Escritório político é aqui Mas aos poucos a gente vai falar isso pra vocês Minha rede vai dar uma profissionalizada agora também Até porque a sanidade mental não deixa a gente O dia inteiro com isso daqui Postando 30 stories por dia E feed todo dia A gente vai profissionalizar Eu vou ter uma assessora de imprensa agora Vou ter algumas pessoas pra cuidar um pouquinho da minha imagem Pra que a gente sofra um pouquinho menos Com essa parte ruim da internet E pra que vocês tenham acesso A informação de melhor qualidade Um conteúdo melhor Acho que isso é muito importante Vocês terem do Felipe Aqui na mídia O melhor do que eu fiz Toda semana, cada semana Como político Como protetor Com lado social e etc O Rafael tá aí Até tô achando estranho Porque eu achei que ele já tava bem Bem louco já, né Mas ele tá aí na live comentando Trabalhou muito também Então parabéns, cara Que você usufrua A gente trabalha junto Mas você é uma pessoa independente Tomara que você faça um mandato maravilhoso Com muita responsabilidade Um dos poucos Que vão comandar o estado inteiro Na parte legislativa Parabéns, cara E da minha parte aqui, gente É realmente Dizer que isso tudo é um sonho É um sonho Ajuda bastante pelo autismo Também, por exemplo Então que as pessoas ajudem Qualquer causa Ajudem crianças Ajudem idosos Ajudem E tão na brincadeira, cara Olha lá Ajudem idosos Ajudem crianças Ajudem pessoas com famílias autíficas Atípicas Pessoas com autismo E etc Outra hashtag Eu nunca desisto dos seus sonhos Eu tinha Um sonho muito, muito distante De poder ajudar as pessoas Animais de todo o Brasil E agora eu posso A partir do ano que vem eu posso Então Realmente Vocês são foda Vocês se tornaram Tudo realidade Eu vou acordar amanhã Cedo Vou fazer o melhor café Da manhã da minha vida Com muita alegria Vou sentar aqui na grama Com esses bichinhos aqui Que ficam me esperando Aqui Paradinho Olha como olha pro pai Tá olhando pro pai Por quê? Você sabe o que o papai ganhou? Você não sabe o que que é, né? Você sabe que o seu pai vai representar vocês Lá em Brasília? Você sabe disso? Vem ver isso Você tem ideia? Hum? Você tem ideia, cara? Aonde a gente chegou? Quantas vezes eu chorei aqui dentro? E você aguentou? Você tem ideia, cara? Quantas vezes eu cheguei tarde? Hum? Que eu saí cedo? E agora a gente conseguiu, cara? Você tem ideia, filho? Hum? Então Acho que é muita coisa envolvida É muita gente envolvida Só preciso agradecer, cara Só agora Até cai minha ficha Eu não vi nada ainda, gente Eu não vi notícia Não vi redes sociais Eu só publiquei o negócio em dois minutos E... Coloquei minha mulher pra dormir lá Ela tava cansada também Agora eu vou entrar Tomar uma ducha Descansar E amanhã eu penso na minha vida Penso no que aconteceu Amanhã, segunda, terça-feira Eu vou na câmara trabalhar E meu expediente continua Só isso, cara Obrigado Todo mundo aí Os amigos As pessoas que acompanham Cara, eu sou deputado federal Não tenho nem roupa pra isso Como dizem Eu não tenho nem roupa pra isso Agora eu vou comprar um terno novo Seguir a tradição Igual a gente fez a dancinha do Sandy Junior lá também É, Rafael A ficha não caiu, né, cara Você é deputado estadual, cara Com uma rede social aí De poucas pessoas Que orgulho disso Que orgulho disso Aproveita, cara Aproveita e trabalha muito E responde pra essas pessoas Que valeu a pena Beleza, pessoal Agora só pode dar um É que 3.500 pessoas 4.000 pessoas aqui Nessa hora Dá vontade de ficar papiando, né Mas... Ei, Juninho Ei, Juninho Ei, Juninho Papai virou deputado federal, cara Papai virou deputado federal, filha Você sabe o que é isso, filha? Hein, Junior Juninho Vem Aqui Ei, gorda Vem cá, gorda Vem cá, gorda Aqui Dá roupa às pessoas Lembra quando a gente resgatei em 2016? Foi, filha? Hein, filha 2016 Que eu te peguei lá naquela estrada Papai era policial Que benção Papai era policial Tava indo pro plantão Aí encontrou ela na estrada Uma estrada lá de Analandia A magrela Que era uma amidele Hoje ela é obesa, né Vocês viram, né É roliça A magrela Era pele e osso, né, filha 2016 Aí eu parei o carro Joguei um pãozinho Que eu tinha pra você Você entrou no carro A gente colocou você pra adoção Depois Ninguém quis você Você era pretinha Normal Né, filha Né, filha Aí você ficou com a gente Aí você foi adotada por mim E hoje você é filha De um pai Que virou É isso Toca aqui Toca aqui Toca aqui Toca aqui E você é filha hoje De um pai Que é deputado Vocês perceberam Como é que tá aqui, né Ai, ai, né Filha Para, Júlio Você ciumenta Olha aqui, ó Para, você ciumenta Chega Porque vai acordar a cara, gente Eu vou Lá pro quarto E é isso Acho que é missão cumprida Amanhã Eu venho aqui Falo Sei lá o que eu publico Se vocês tiveram Algumas notícias Alguma coisa legal Que vocês virem aí Pode me marcar Que eu tento repostar também E é isso Muito feliz Muito focado Já Sério Desde que eu ganhei a eleição Acho que eu Tô nesse tom de voz Desde que eu ganhei Tô na minha aqui Tentando entender Até a responsabilidade Que eu criei agora Com tanta gente, né Cara Com tanta gente Foram 178 Acho mil votos Mas Agora eu represento Um Brasil, né Minhas leis Federais vão atingir Um Brasil inteiro Então É isso Sonhos tornou realidade Nunca desista dos seus sonhos É uma hashtag Clichê Mas eu uso sempre Nunca desista dos seus sonhos Pode ser que é difícil Seja difícil Pode ser que você Não consiga rapidamente Pode ser que você Faça perrengue Como eu passei vários Nesse meio Nesse meio tempo Tô passando uma barra Na minha família também Meu pai tá com um probleminha De saúde A gente vai vencer também E em situações Da vida pessoal Que não cabe dizer aqui Que a gente Tem que seguir, né Tem que acordar Tem que trabalhar Da mesma forma Então Nunca desista dos seus sonhos Lute por algo, cara Lute por alguma coisa Se você acha que é legal O meio ambiente Lute pro Cara Plante o de árvore, cara Luta por uma criança na rua Luta por um animal Luta por um Qualquer coisa que seja Mas retribua um pouco Pro mundo Pra sociedade Do que você Do que a gente faz aqui, né A gente só vem pra destruir A gente só vem pra gastar A gente só vem pra usar A gente compra Descarta Consome Não faz sentido isso, cara Que a gente venha pra cá Pra pelo menos retribuir Um pouquinho Do que a gente Faz aqui com esse mundo Tudo bem? Eu peço pra vocês, cara Peço pra vocês Acorda amanhã e fala Eu quero uma causa Eu gosto de animais Então eu vou doar pra uma ONG Eu gosto de Sei lá Eu queria ajudar Crianças carentes Vá em ONG Alguma ONG De criança carente, cara Procura na internet Procura no Instagram Procura no Facebook Ah não, porque eu acho que A causa dos autistas é legal Eu quero aprender mais Sobre esse mundo Vai no Google Procura Procura Instagram Sei lá Entendeu? Busca o conhecimento Busca a informação Não apenas Acorde e faça tudo Pra você, entendeu? Vai lá no seu emprego Pra você ganhar o seu dinheiro Vai lá na academia Pra você se sentir bem Vai no shopping Pra comprar uma roupa melhor Só pra você se sentir bem Você tem que fazer isso Mas Que você pense um pouquinho Na outra pessoa Quem você não conhece Por aí vai Tá bom? Chega Acho que o último O último recado é Que não é pra essas pessoas Mas pra que vocês saibam Tanto de gente Que quis me derrubar Pela projeção Que tinha muito grande De dar certo Que eu passei De fake news, gente Que vocês não tiveram Talvez conhecimento Aqui na rede Porque eu não dei vazão a isso Mas Das mais cruéis E sujas possíveis Que atacaram a minha vida pessoal Tentaram acabar com o meu namoro Tentaram acabar com a minha vida Com o meu pai Com a minha mãe Meu pai tá com um problema De saúde, cara Câncer Eu recebi mensagem Falando Seu pai vai morrer Porque você Mate um cachorro Porque você engana as pessoas Cara É muito louco Então Isso passou Isso serviu de combustível Se não fossem Se não fossem essas coisas ruins Talvez eu não tinha Aquele tesão Aquela Aquela vontade De Brigar Entendeu? Brigar Talvez As coisas do mundo normal As coisas Pessoais Minhas Que vocês também tem as suas Talvez me fariam Me fariam afastar um pouco Mas talvez Tá bom? Tá bom? É isso Obrigado Me ouviram pra caramba Acabei desabafando Agora vou botar esses Nenês aqui pra dormir no quartinho deles E amanhã Quando acordar Vou pegar um solzinho aqui Vou tentar entender o que aconteceu E a gente volta a se falar Vamos lá ver a mamãe Beijo gente Beijo Boa noite Do seu mais novo deputado federal Uau Tchau